Olá pessoal do canal, voltando aqui a série do Faça Você Mesmo de Propósito, hoje eu vou estar mostrando a troca de uma torneira, uma coisa que pode se tornar simples ou às vezes um pouco meio complicado. Aqui no meu estabelecimento comercial a gente tem essa torneira e eu resolvi colocar essa aqui, uma mais moderna, com filtro, porque aqui a gente tem um comércio, e para a economia de energia, claro, com essa falta de água hoje e o preço que está exorbitante, o bom seria trocar. Então eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de trocar a sua torneira, coisa que às vezes você paga aí R$200 para uma pessoa trocar para você, que você pode você mesmo estar fazendo. E vou mostrar as dificuldades. Você tem que detectar onde está o seu registro geral, o meu registro é aqui, eu já fechei, e aí você vai até lá e a gente vai retirar o cano de água que está ligado à sua mangueira. Você vai soltar a sua mangueira, a mangueira que vai do sifão até a sua mangueira, tá? Você pode estar usando essas chaves, você vê que aqui o espaço é meio apertado, então você vai soltar primeiramente isso, já não tem mais água porque está desligado lá, e a gente vai ter que soltar essa peça. Com essa peça aqui, você não arranja jeito para dar a virada e por causa do aperto aqui no canto. Então, eu comprei esta ferramenta. Para a gente poder soltar a sua torneira, sem ter o prejuízo de perder a rosca, né, lá, e a arroela que tem, a arroela e a porca que tem nela, tá? Ela vai se encaixar aqui, ó, e a gente vai soltar a nossa torneira. E aí, pessoal, uma simples troca de torneira se torna uma luta. Olha só aqui, os caras tinham colocado debaixo da proteção, epóxi, e o bagulho estava preso, tá vendo? Aqui, ó, a mesma coisa. Eu tive que ir com a força bruta, cortar com a esmerilhadeira, sem contar que ali está preso, ó, com epóxi também. Então, às vezes, uma coisa que parece fácil se torna uma luta. E eu gostaria de agradecer ao encanador que me fez isso, passar epóxi no negócio, tá? Olha aqui, ó, se fela, fez eu ficar dois dias aqui, ó. Aí, ó, tive que cortar a porra da torneira para fazer a troca. Então, pessoal, não façam isso. Uma coisa que foi feita aqui, o cara deve ter feito para a vida inteira, para ninguém tirar essa torneira daqui. Infelizmente, eu estou aqui sofrendo para tirar ela. Então, pessoal, encanadores, meu, coloque, façam direito, mas não dessa forma. Coloque a fita, tá? E depois, vocês só vão instalar ali e apertar a porca. Tá? Pegar o registro. E vou lá, ali, ó, a torneira, ó, tive que cortar, ó, uma pena, prejuízo para quem fez aquele epóxi. Olha lá, ó, nossa torneira nova, tá? E aqui o nosso filtro. Sai um pouco de carvão, porque é novo, tá? Pronto aí, pessoal. Bom, às vezes, um simples conserto vira... Olha quantas ferramentas utilizadas, tá? Eu tive que tentar usar todas elas para fazer essa troca. Mas fica aí a nossa lição. E para os instaladores de plantão, nunca coloque epóxi, que ela já dá pressão.